O que diz a rosa preferida, ó Santa Rita de Jesus, ensina-nos lições de vida, saber amar levando a cruz. Na marga vida, Santa Rita, quem sabe amar sabe sofrer, mas quem quiser ganhar a graça tem que seguir tua decisão. Ou em qualquer desilusão que decidiu meu coração, só é feliz essa vida, só é feliz quem sabe amar. O que diz a rosa preferida, ó Santa Rita de Jesus, ensina-nos lições de vida, saber amar levando a cruz. Cantemos a Nossa Senhora.